Oi gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui na Arca do Noa, que fica em Guaratiba. É um lugar como se fosse uma fazendinha, mas na verdade é um lugar de preservação ambiental. Tem várias espécies de animais e interação total. A gente pode tocar, pode alimentar. Então é um lugar muito legal para criança. A gente vai mostrar tudo aqui para vocês. A gente vai mostrar tudo aqui. A gente vai mostrar tudo aqui. A gente vai mostrar tudo aqui. Já deixa o seu joinha e se inscreva aqui no canal para acompanhar todas as novidades do Rio de Janeiro com crianças. Beijo! Tchau! Tchau!